Com a palavra, o senador S. Neves. Vossa Excelência, senador Raimundo Lira, importantes seus esclarecimentos, mas eu posso dizer em nome do PSDB, partido que presido, que sempre que Vossa Excelência se senta nessa cadeira, para todos nós é motivo de enorme tranquilidade, pelo equilíbrio, sensatez, experiência política e honradez de Vossa Excelência. Portanto, para nós, da oposição, é sempre um fator de muita tranquilidade tê-lo presidindo os trabalhos dessa Casa em qualquer circunstância.